E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay Dessa vez vamos aqui de Ryu na Jungle Ryu Gameplay, e é o seguinte, o Ryu que é o Lee Sin né, pra quem não sabe E um detalhe rapaziada, vamos O nome do quadro agora, mudou né, já fazia isso Antigamente sempre fiz né, na história do canal todo, mas o nome é Como não jogar, como não jogar de Lee Sin, tá? Como não jogar de Ryu, por que? Vou fazer builds diferentes Vou fazer builds aleatórias, a do Lee Sin nem é tão diferente assim porque é uma build que funciona A gente vai fazer letalidade, mas tipo, full AD, full assassino É um Lee Sin assassino, né? Não é aquele Lee Sin de cutelo pra ter CDR E como é que é o... CDR e vida É um Lee Sin full pra dar dano, tá? Por exemplo, muita gente faz hoje em dia Ai que susto, faz o cutelo Faz ele... é como se ele fosse um pouco tanque Tá ligado? Vamos lá, vamos lá Só pra tirar ele Então não, a gente vai fazer full AD mermo Full danudo E se morrer quinta vezes morreu, o importante é dar dano né Tentar matar os caras, vamos ver se a gente consegue Cara, eu tô pensando bem em pegar esse Red e ganca midi ou top Rápido, mano Lee Sin sempre usa habilidade dois hits, tá? O pop demorou muito, mano Assim, pra mim é bom, né? Mas pra ela não é tão bom não Tempo pensar e acho que eu vou gancar esse cara aqui, mano Ver se eu consigo tirar um flash Eu tirando um flash dele, eu acho que eu já ajudo um pouco a Lux Cara, eu juro que por um certo tempinho ali eu deixei Pra Lux Mas... Eu fiquei com muito medo dela não pegar E isso não ia ser bom Caralho, tá me segurando Os caras podem até pegar meu... Não era pra eu vir aqui não Cara, vou esmitar isso aqui, mano O cara pode tá roubando meu blue, mano É um chaco, né? Esqueci, cara Bora lá Ah, como eu tava falando, duas skills auto-ataque Você dá mais ataque speed e você regenera energia Beleza? O chaco pode ser que ele tenha me roubado Porque eu ganquei o mid, né? Ai, obrigado, chaco Amigo, chaco, amigo Mas pode tá guardado aqui, né? Então tem que ficar ligado Tá safe Barulho sim é um boneco de early game Então você tem que tentar acelerar um pouco o jogo Com isso que devo correr Desafios intermináveis Tá, eu errei ali Mas mesmo se eu acertasse eu não iria, né? Tá bom Conseguimos pegar uma kill, uma assistência Foco seu quezinho Bora voltar à base E vamos pegar os itens Eu acho que eu vou rushar o smite, né? AD Pra depois começar a fazer a letalidade Porque, né? Smite AD Pro Lee Sin É muito interessante Então Bora que bora Vou fazer lá o meu gole Que eu ainda não fiz Cara, eu não sei se eu ganho Que esse cara dá um top não, mano Esse cara ele é É um boneco um pouco brabo Vamos dizer assim Né? Então sei lá Tô meio com medo Talvez nessa build aqui Eu faça um Um carrasco, tá? Um carrasco no caso Um lembrete mortal Porque eles tem mordecais E eles tem senna Né? Bora A gente vai top Tem que ir direto Tá bom Consegui matar A Poppy jogou bem Ali, né? Bora Bora base E fazer a rotação de novo Já que a gente pegou Já mais uma kill aqui, né? A bota, cara O que a gente vai fazer? Cara, eu vou lançar uma mobility Ah, é bom isso? Não, cara Eu vou ficar papel Só que a minha ideia agora Nesse início do jogo É conseguir gankar o mais rápido possível Pegar vantagem Acelerar E tentar ficar forte Fazer dano Porque se eu demorar muito Pra fazer qualquer coisa Chega uma hora do jogo Que o meu boneco cai muito, tá? Eu vou ver se eu pego um pouco Desses minions aqui Tá, pega a XP Dos dois minionzinhos ali, né? Posso até fazer uma lâmina sanguinária Vai me ajudar na cura também Sei lá Vamos lá Caralho Tem aluno que tá tacando um bait pra trás Deve ter sido algum mini ali Eita Fui furtada, mano Acabou Caiu as duas pra mim, mano Mas Cheguei na hora certa Gastei meu flash Mas salvei Né? Consegui dar counter E como o Chaco morreu, mano Vou dar um Um coisa aqui, né? Pode ter Ward, mano Ele pode tá vindo Mas Tá vendo que ele se invade de boa? Então, ó O cara chegou, mas Foi o tempo de eu fazer Por quê? Eu acabei de matar ele no bot Não sei se a gente pega não, hein? Tá bom Tiramos o flash Tá ótimo Mano, se eu acerto esse Qzinho Eu tinha útil O cara tava lascado Meio que parei o Oranguejo Mas o Oranguejo, né? A gente pode vir e voltar a fazer depois, né? Então Bora Bora Eu ia suar do aqui, mano Meus punhos Meus punhos Acredito Ué? Ah, foi Fier? Ah, não vi Tinha Ward A gente tinha visão do Shaka, tá ligado? Ele deixou o Clone Ele deixou o Clone Na coisa Esse pau pega uma barricada aqui, hein? Bora Será que tem alguma coisa aqui? Eu deveria resetar Porque eu tô 4x0 Invadindo a Jungle Do cara, né? É, falei Deveria ter resetado Não vou nem usar isso aqui Pode ter Ward ou não Mesmo que não tenha Ward Ele vem invisível Ele rouba Ainda bem que ele não tentou me matar Junto com o... Vou morder a Kaiser Eita, meu Deus Lascou 7 segundos pra minha 8 Hum, trolei Ai, mano Eu trolei muito, cara Assim, tem um lado bom e um lado ruim Como eu sempre falo, né? É óbvio que eu não faço de propósito Eu sempre deixo isso claro Porque as pessoas podem achar assim Ah, ele tá falando isso só porque Né? Morreu Não, eu não me mato Se eu ficar 20x0 Tá bom Mas a ideia é que Se eu não fizer Se a gente for full snowball Os caras dão surrender Né? Às vezes a gente fica Sei lá O dia inteiro Pra fazer uma gameplay De alguma coisa Porque os caras, né? Esse stun pegou É, esse stun ali no Yas Eu também acho que não era pra pegar não, hein? O hitbox da Pop ali Foi meio bugado, cara Vamos ver se tem Ward aqui Ali dentro do Arauto Eu tava tentando enrolar Pra pegar minha ult, entendeu? Eu ainda quase matei o Chaco, mano Pior que ele tem ult, cara Mano, ele tá 9, mano Podia ter ultado aí Droga Boa, Pop Tem um Ard aqui Tô tendo uma treta insana ali, cara Meu O cara veio de... Que coisa aqui Tá bom O cara ficou cercado Igual eu naquela hora Meio que ele aceitou, entendeu? Aqui, ó Mordecai já gastou TP A gente pode ir lá, hein? A gente pode ir lá, hein? Mano, o bagulho caiu pra Lux Ele não sabe que se tá indo todo mundo, né? Então ele vai recuar, entendeu? Ele não sabe que sou só eu Eu vim só pegar o Wave aqui Bora, bora resetar Que já tá bom Nossa, Luz Quase, mano Quase, quase que faz a boa Foi muito pouco É, vou ter que ficar nisso aqui, mano Tá bom Tá bom Segurei o Wave toda pra Pop Não resetei, né? O drag tá vivo Isso não é bom Mas, né? Não quero deixar a Pop tão atrás assim, mano Achei que o monstro não ia morrer ali, mano Só que o que eu vou fazer? Tem um Chaco dando B no bot Eu vou dar B logo E vou fazer um reset pra minha bot side Por causa do drag, cara E como eu falei pra vocês, irmão Full etal Full etal, irmão Não tem conversa, não Hum, dá pra matar, hein? Se acertar todos, mata Mais um Vai Caralho, não matou, mano Jurava que ia ter dano Matou Rico O Chaco apareceu lá Tá, mas o ADC pegou 2 kills O Chaco não vai fazer É o original Morreu E o Chaco não vai fazer drag Né? Porque ele tá morto Ó, daqui a Pop tá morrendo lá Esse cara vai dar trabalho Eu não mato esse cara aí Nem ferrando, cara Esse cara do top aí Porque É um Mordecaise, mano Bora O Django tá morto, né? Então não tem como eles roubarem o bagulho Até tem, né? Se eu errar o Smite Não tem como eles roubarem o bagulho Não tem ward, ta vendo o Thresh passando Não tem ward Eu preciso manter a disciplina Deixar a pudim né, vou pegar só assistência Já to 5-1 mesmo Sem ward pra usar meu ward jump Chaco ta top É, a gente tem que cobrar em alguma coisa né A gente não pode ficar só olhando Tá, o Chaco ta ali Se tem alguma coisa aqui Vamos ver se a gente mata alguém aqui É um time formado, como assim mano Será que a gente pega alguém aqui É uma DC dos caras, é uma Kaiça O problema é que vai aparecer a Lux aqui junto com ele Isso aqui pode ser ruim, ta Que eu to fazendo Tá, morreu Tá safe Eu tava com medo de aparecer a Lux Que a Lux dá um shield né Meio que vai bufando o cara Aí lascou-se Opa, opa Isso aqui é meio over nós Tá vendo, ainda assim ta snowball E a chance dos caras da FF é grande Tudo bem que o Mordecais ta forte né Então Tem uma compensação Vamos dizer assim Mas não sei o head deles aqui Bora de base Lâmina sanguinária Não, isso aqui cara Hum, pior que eu tenho na dúvida hein rapaziada Vai ser lâmina sanguinária mesmo Não, não Tem que base Tô com muito dinheiro mano Pegar uma pink né Tava com muito dinheiro Não podia ficar ali não Muito, muito over Nossa Será que ela vai tentar matar ele? Ela tá de MR Tá que bota Eita carai Pop Aí se meteu onde não devia Ô louco Desumilde Abandonou o Yasu velho Minha ult não saiu Tá vendo Porque o Jin matou Entendeu Que? Mano Não é possível Cara Eu jurava Quando você ta com o ult do Lee Depois do que Meio que assim Acontece né De você errar Porque Né A gente é humano Mas eu sempre tento mirar o máximo O mais Preciso possível Mas não deu mano Não deu Juro que eu tentei o meu máximo de mira Ela vai dar a volta ali O cara tá com medo É Não tem o que os caras fazerem não Misericórdia Não é vontade Só tem o Ard aqui Bora pro Drag Cara O jogo foi Snowball Bem provável de dar sua renda Porém eles tem o Mordecaiser Que tá forte Né Cara Muito bom Esse 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 itemzinho aqui Pra fazer full AD Claro né Você vai ficar frágil Você vai morrer à toa Se você fizer full AD Né Mas olha isso mano Que da hora Pô O Yasu tá ali se matando de novo Caraca Ele vai levar um ainda Olha Bora Limpar a jungle né Abre farm na frente desse charco Mesmo jogo tendo Snowball né Nada tá garantido Ah galinha Reseta aí galinha A wave do top Sendo perdida ali No Lee sim Você upa o seu O seu Q e o seu E tá Eu tô upando meu Q e meu W aqui Porque eu não tenho cutelo Né Eu não tenho itens Que vão me dar um pouco de vida Pra me deixar um pouco Né Nem tanque né Mas um pouco mais resistente Do que o normal Então vou upar meu W aqui mesmo Me ajuda no life shield Comba com esse item E vida que segue Eita Luxizinha Boa Porra vai que eu pego uma assistência Dando W na Lux Já pensou Cara Tô dando muito dano Mano Mano eu tô achando que alguém lá Desistiu do jogo hein Mano eu não tô vendo mais o Chaco Eu não tô vendo a galera O cara tá nove ainda Sei lá Acho que os caras desistiram Mano joguei malzão ali Mas matamos os caras Isso que importa Meu Deus do céu É o Chaco desistiu mano Cadê o O Chaco Agora eu vou tá base Maneiro hein Maneiro hein Acho que é o Ryu Porque meu Lee Sin é um crime mano Vou lá no head deles Pingar no nosso Pro Jim E eu vou direto no deles Direto não né Eu vou passar por aqui Eu acho que o Chaco quitou Cara Não é possível Eu tinha que ter ido direto Na real Porque A Kai'Sa né Provavelmente vai lá Mas se eu chegar aqui E encontrar com ela agora Ela tá morta Tem pink nossa Tá ligado Ela me viu Se eu tentar pegar o Yaça Ou qualquer um outro Acabou que eu matei Tanto mundo Ah Triple kill de Ryu É porque também eu tô esnobalado Tô muito forte Então Tá é só acabar o jogo O Chaco quitou né Então Fazer o que O trash dá mais dano Que o Lee Foda-se Entendi Alguém te lutou Lendário Mano Eu tô tomando um Minion Block Tô tomando um Minion Block Ali Surreal Olha lá O Chaco quitou Tá vendo Que ele não toma dano Já o cara morreu ali Mano 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 WPG Então esse rapaziada Espero que tenham gostado Deu pra mostrar aí Um Ryu Um Linsin Full letalidade É aquilo rapaziada Não é recomendado Carai maneiro Muito maneiro Não é recomendado Mas o nome do quadro É como não jogar Se é como não jogar Não joga Não faça isso Faça build padrão dele Que eu acho que você vai se dar Um pouco melhor Mas Subimos até de nível 2,9,8 Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa Ganhamos ali um bagulho de mais 3,7 com ele Apesar de não ser o boneco que eu jogo 16 mil Não demos mais dano Nem que o Jin Nem que o Mordecais Porque o dano era tanto Que entrava Estourava o cara DPS DPS Normalmente Por isso que o Mordecais Dá dano pra caraca Mas espero que tenham gostado Se gostou deixa o like O like é muito importante Para o crescimento do canal E se você quiser melhorar no LOL Aprender mais O link do meu curso Vai estar na descrição A gente já está chegando Os 400 alunos Eu não sei se quando você entrar Já vai ter passado os 400 Mas a gente está quase lá A gente já virou uma escola De League of Legends Beleza? Então se você quiser aprender Com vídeo aulas E professores Com aulas ao vivo De segunda a sexta É só brotar lá Beleza? Te vejo no vídeo de amanhã Tchau